Falinha, que características especiais do futebol alemão que o Cruzeiro enfrentou naquela decisão que você julgou e que você acha que ele vai enfrentar amanhã? Naquela oportunidade, eu acho que o bairro de Munique, pelos profissionais que tinha, é uma equipe mais técnica. Hoje o futebol alemão, o Cruzeiro vai enfrentar um futebol mais de pegado, um futebol mais competitivo e vai ter essa dificuldade. Mas eu acho que pela habilidade que nós temos e o respeito que o futebol sul-americano impõe sobre o futebol europeu, que é imenso, eu, apesar disso tudo, né, esse problema tudo, essa marcação forte, pela habilidade desses profissionais que estão lá, eu acredito que o Cruzeiro consiga trazer esse título. Falinha, e a contratação desses jogadores para uma só partida? É legal, o Cruzeiro não está fazendo nada errado, mas não vai ficar uma sensação se o Cruzeiro vencer e ganhar o título, de que ganhou com jogadores enxertados e com uma ajuda um pouco estranha? Você não pensa assim, não? Olha, nós que vivemos no meio coletivo, você sabe disso, você teve a oportunidade de viver muitos anos também, você sabe que quando acontece uma contratação assim, normalmente cria um ambiente ruim. E os jogadores sentem, porque estão aí, né, e esses jogadores praticamente são contratados só para um jogo. Isso aí cria um crime adverso. Mas eu acho que vale, então, é o que vai ficar na história, porque daqui dois ou três ou quatro anos, ninguém vai lembrar que houve essas contratações, o que vai lembrar é que o Cruzeiro é campeão do mundo. É igual o Libertadores da América, o Cruzeiro praticamente teve altos e baixos nessa Libertadores da América. Uma equipe que perdeu, ganhou seis partidas, perdeu seis, né, e classificou por duas partidas por penalidade máxima. E enfrentando times baixo livre, né, e foi campeão. Então eu espero que a estrela do Cruzeiro continue a brilhar. Porque o Cruzeiro realmente, este ano, sem fazer grandes apresentações, todas as partidas que o Cruzeiro teve a felicidade de chegar à final, que foi o campeonato regional. E o campeonato, a Libertadores da América, conseguiu. E essa estrela, e essa luz, tem que continuar principalmente nessa partida. Aqui o Nonato deve estar com raiva de ser reserva, pelo menos chateado, né? Ué, eu acho que ele deve estar de uma forma bastante triste, né? Não só porque uma partida dessa mexe com todo o profissional. E o Nonato foi um capitão, muitos anos, e ultimamente voltou a ser capitão novamente. Mas você acha que o Nelci está correto em colocar o Elivelton jogando como um ala esquerda ali, tirando o Nonato? Eu acho que não. Eu devia começar com o Nonato. E o Elivelton teria uma opção para o segundo tempo. E eu tenho a opinião. Eu acho que o Nonato hoje, o Cruzeiro do setor ali do Meio de Câmara, não tem jogador criativo. Se for o mesmo jogador que lance bem, lá de trás. O Nonato podia passar a ser um homem como segundo volante, ou primeiro volante, porque é um jogador que distribui muito, com muita facilidade, de um lado e com o outro, em versão de jogada. E é um jogador que chama o jogo para ele, tá entendendo como? E eu, particularmente, eu acho que entre o Nonato, o Ricardinho e o Fabinho, o Nonato, para mim, tem um lugar ali naquele setor do Meio de Câmara. Falinha, e essa coisa da arbitragem que a gente discute tanto no Brasil, mas que a gente sabe que também nos grandes torneios internacionais costuma ter algum esquema. Na época, quando você disputou, o que você sentiu, o que você achou da arbitragem? E você acha que para amanhã pode ter algum problema? Olha, eu acho que é duas partidas naquela oportunidade. Lá, afitou um argentino, um sul-americano, afitou de uma forma decente, correta, não teve problema nenhum. E aqui, eu acho que foi um juízo europeu. Afitou da mesma forma, sem trazer prejuízo nenhum à nossa equipe. E você acha que esse esquema antigo, de dois jogos, um aqui e outro lá, como foi também com o Santos, quando ele ganhou do Milan, era melhor ou um jogo só é melhor? Eu acho, eu acho bem melhor, né? Porque às vezes uma equipe é melhor que a outra, e às vezes numa partida de 90 minutos, ele não tem a felicidade, tem um azar de tomar um gol, né? Uma consequência, né? Do futebol, né? Porque às vezes nem sempre ganha melhor. O ideal é fazer como no basquete, joga uns sete partidos. Sete partidos, eu acho que o mais certo é isso. Mas, normalmente, o que vai acontecer é o seguinte, é um partido de 90 minutos que vai valer muito, né? O fato do sorte. Mas eu acho que a gente mentalizado, é uma corrente positiva. Não só o nosso país, mas o país sul-americano, porque o país sul-americano, praticamente, a América Latina, né? Em defesa do nosso futebol, contra o futebol europeu. Aliás, naquela época, em Tostão, eram três jogos, quer dizer, se houvesse um empate nos dois jogos, tinha o terceiro. Santos e Milan, teve o terceiro jogo. Teve o terceiro, nessa época. Na nossa época, teve duas partidas com prorrogação, né? A com prorrogação aí já não era mais o terceiro. Não, com penalidade máxima. Falinha aí, essa dúvida, jogar o Donizete no meio, Marcelo na frente, sair no palácio. O que você está achando? Olha, parece que vai jogar o Donizete e o Bebeto, mas é uma opção que o técnico tem, né? É, eu acho que a opção ali, eu, serveiro, comecei aí com o Marcelo. O Marcelo, dentro do campeonato nacional, oscilou muito. O Donizete, com o Bebeto, é um jogador muito criativo, juntamente com o Spalasco, é um jogador que, pelo pouco, demonstrou no Cruzeiro, é um jogador que tem uma visão de jogo muito grande. Coloca o atacante, né? Com muita facilidade na frente do gol. Então, o meu pensamento, cada um tem a sua, né? Mas, normalmente, o Marcelo, eu guardava, é o decorrer de uma partida. Você acha que um jogador mais leve, como o Bebeto, e de repente, Marcelo, até essa hipótese do Melsinho, jogar com Marcelo e Bebeto, que são leves, isso poderia ser ruim ou bom contra um futebol pesado como o Alemão? Eu acho o seguinte... A sua experiência, inclusive, no Cruzeiro, era um jogador muito leve. Muito leve. O ataque do Cruzeiro é um ataque leve. O seu estilo, aliás, quer dizer, o seu ou não, o do Bebeto, lembra um pouquinho o seu estilo. É, usava muita velocidade, jogava para cima, né? E o que, naquela oportunidade, acontecia, eu acho que vai... Um fator muito importante é o campo seco, né? Com o time mais leve, ele ganha, ele tem a vantagem, porque entra habilidade e toca de bola rápido. Então, o campo pesado, com muita chuva, facilita para o jogador mais pesado. E aí, nessa parte, se estiver chovendo, o campo é pesado, o Cruzeiro vai ter mais dificuldade.